O cenário político e econômico do Maranhão, afinal de contas, estamos no ano muito importante, eleições municipais, que são as eleições base aí para outras eleições como governador, senador, deputado federal, estadual, enfim. Vamos conversar ao vivo com o senador Roberto Rocha, um prazer em recebê-lo em nosso programa. Senador, a pergunta é, vou direto ao assunto, o senhor vai ser candidato a alguma prefeitura ou não? Não, eu sou político do estado, político estadual por opção. Eu me formei em Maranhão durante toda a minha vida, andando, percorrendo todos os caminhos do estado e conversando com técnicos, especialistas sobre os problemas e soluções do estado. Se há alguma coisa que eu gosto de fazer é discutir o Maranhão, não discutir governo, muito menos governantes. Eu sou político do estado e é exatamente por essa razão que eu quero, em 2026, disputar as eleições. Disputar as eleições majoritárias. Eu já dei a minha contribuição nas eleições proporcionais, nos mandatos de deputado. Fui três vezes deputado federal e uma vez deputado estadual. Então, eu acho que é dada a hora de dar oportunidade para os mais novos, para outros que estão chegando, para exercer mandatos como estes. O mandato majoritário, via de regra, ele exige mais maturidade, mais experiência, porque é aquele que definitivamente pode ou não mudar a vida das pessoas, para melhor ou para pior. E não é correto, da minha visão, alguém que é candidato em 2024, assume em 2025, assume com o orçamento, inclusive, do ano anterior, e quando chegar em 2026, no início do ano, renuncia, sem ter combinado com a população. Eu acho isso um estelionato. Eu acho isso... Você não vai votar no vice. Entendeu? O cara vota no candidato. Então, por essa razão, eu não quero ser candidato a prefeito. Não quero ser candidato a prefeito. Eu fui convidado para ser candidato a prefeito em algumas cidades, que inclusive eu ganhei eleição no ano passado. Inclusive, seria fácil o senhor ganhar. Não sei se... Eu acho que fácil não tem eleição fácil para ninguém. Mas eleição possível. E é exatamente por essa razão que eu resolvi não ser candidato. Porque se eu tivesse uma bola de cristal e que me dissesse que a gente disputava eleição, ia para o segundo turno, mas perdia por pouco, eu até que podia me animar. Porque eu acumularia para a próxima, em 2026, capital político. Mas vai que dá uma zebra, eu ganho. E aí tem que assumir. Aí não. Então é melhor dizer a verdade para a população. O senhor fala das eleições majoritárias. Governador, senador... Exatamente. Eleição majoritária, ela tem três. Juntas. Senador, governador e presidente da República. Uma é na conjuntura da outra. Não existe eleição de senador solteira, desgarrada. Em canto nenhum do Brasil. Especialmente no Nordeste, particularmente no Maranhão. Eleição de senador é na conjuntura de governador. Porque o povo brasileiro já tem a percepção clara do que é que muda a vida dele. É o cargo executivo. Prefeito, governador e presidente. Senador, muito distante. Mandato mais longo, oito anos. E muito particularmente no Maranhão, isso ficou, assim, muito distante do convívio da população. Muito bem. Eu tenho dito que, nas próximas eleições, eu pretendo ser candidato a um cargo majoritário. Esse cargo pode ser governador ou senador. É simples. Eleição de deputado, estadual e federal, não está nos meus planos. É nenhuma hipótese. Entendi. Inclusive, como senador, o senhor, em Brasília ou até mesmo, atuou de forma muito incisiva. Porque, como o senhor mesmo falou, existem cargos que a pessoa ganha e fica trancada num gabinete. E o senhor, não. Sempre esteve em Brasília defendendo. Quando não estava lá, estava aqui. E não só na capital. O senhor conhece o Maranhão de ponta a ponta. Pergunta ao senhor, como é que está a evolução do Maranhão? Ainda precisa de muita ajuda? Eu acho que a pergunta certa é como é que está a involução do Maranhão. O Maranhão, há umas décadas atrás, tinha, inclusive, uma classe política muito mais, na minha percepção, na minha compreensão, muito mais, que contribuiu muito mais com o debate político. Aqui mesmo tinha um programa, que eu lembro, os mais jovens não se lembram, não sabem, chamado Maré Alta. Sim. Do Marco Antônio Vieira da Silva, que trazia pessoas da sociedade para discutir. Discutir o quê? O governador de plantão ou prefeito? Não. Discutir o governo, que é transitório? Não. Discutir o município, discutir o Estado, que é permanente. Nem isso nós temos o Maranhão. Então, os políticos do Maranhão, de um modo geral, eles estão dentro de uma bolha, uma bolha política, um casulo, uma redoma. É a política feita com os políticos, para os políticos. vocês acham que a população está marginalizada, é a mais marginalizada do Brasil, por quê? O que é marginalizada? Está à margem de qualquer processo de desenvolvimento social, econômico, etc. Tem que ter uma razão. Um Estado tão rico, com tantas riquezas naturais, um Estado com tanto poder político em Brasília, basta você ver, o Maranhão tem 18 deputados federais. Eu não falo senador, porque todos têm o mesmo tanto. Três. 18 deputados federais. O Piauí tem 10. O Pará tem 17. Fora o Pará, no Norte, não tem nenhum Estado acima de 8. Então, o que acontece? Tem alguma coisa errada. Então, você tem essa bolha política que cada vez ela se fecha mais. E aí, você percebe que, durante o mandato, a política é feita só dentro dessa bolha. Toda discussão é dentro da bolha. E quem é que fura essa bolha? Essa bolha é furada de 4 em 4 anos. Pela população. Porque a população está fora da bolha. E aí, quando bate num período eleitoral, é a hora que a população tem para se manifestar, é período eleitoral, aí a bolha começa a furar. Aí você abre as urnas. Desde sempre, raríssimas as exceções, você tem uma eleição pau-pau de governador. Pau-pau. A eleição passada, por exemplo, tanto poder concentrado só em um lado, um candidato, porque não se pode dizer que era ruim, um candidato bom, um brandão, político, decente, correto e tal, o governo do Estado, não é o governador que é candidato à reeleição, é o governo, todo mundo sabe disso aqui no Maranhão. Você tinha a máquina mais forte deles, que era o Lula. Lula, com dois terços dos votos do Maranhão. E faltaram 40 e poucos mil votos para a eleição e para o segundo turno, para o governador. O que significa? Que se fosse para o segundo turno, o resultado poderia ser outro. Que é uma segunda eleição. Então, mas vem cá, passa o período eleitoral, todo mundo se recolhe para a bolha. Porque os interesses ali, né? Então, eu, lamento muito que o Maranhão tenha involuído desse aspecto, involuído nesse aspecto, você pode perceber o que eu estou falando, se eu tiver errado, que me conteste, eu faço política com os políticos. Mas é para o povo. Veja o que eu fiz em São Luís. A quantidade de ações nossas em São Luís. Em cada município do Maranhão. Vem cá, e o prefeito vota comigo? O prefeito é do meu partido? Não. Não. Eu não estou fazendo para mim, nem para ele. Estou fazendo para a população. Eu faço política com os políticos, para o povo. Por que você acha que eu estou lá em São Paulo, cuidando do meu filho? Nem votar em mim eu votei, nem minha família. A campanha é quase toda em São Paulo. Meu filho faleceu durante a campanha. E, abre as urnas, eu tenho 1 milhão e 300 mil votos, praticamente. Tive mais votos que todos os candidatos a governador, somados da oposição. Eu tive mais votos do que o candidato a presidente da República, inclusive no segundo turno. Para senador, que não puxa. Senador é puxado. E voto de opinião. Não foi voto dado por ninguém. Raras exceções que eu tive apoio político. Na minha coligação, que tinham PDT e PL, 126 prefeitos participavam dessa coligação. 120 largaram para apoiar o meu concorrente, Flávio Dino. Eu sei as razões, mas não é o caso de tratar disso aqui. Então, veja, a política do Maranhão, é preciso debate político para poder ela evoluir muito mais. Não entendi. A gente está analisando a questão política e o que se percebe é que muitas pessoas entraram na política recentemente, mas não com um projeto político para as pessoas, e sim pessoal. Tanto que mudaram de funções e de cargos. O senhor também, em sua opinião, contesta isso, porque é notório que pessoas entraram na política, fizeram seus cargos e simplesmente abandonaram. Abandonaram toda aquela ideologia, aquelas ideias e tal, e cuidaram de suas vidas pessoais. Isso é fazer política? Não, é o que eu falei a você há pouco. Essa discussão política, dentre os políticos, com os políticos, para os políticos, dentro dessa redoma, dentro desse casulo, dentro dessa bolha, eu evito fazer. Eu não gosto de fazer. Os políticos com mandato, via de regra, é preciso que fique claro que toda regra tem exceção, e aqui tem boas exceções. Eu fiz uma entrevista recentemente, falei da bancada federal no Maranhão. Ressaltei a tristeza de não ter lá, hoje, deputados como o Hildo Rocha, deputados como o Ed Lásio, como o João Marcelo, deputados que trabalharam muito, eu sou testemunha disso, pelo Maranhão. Política com político, para o povo. mas tem uma bancada atual que a gente precisa também admitir que tem compromisso público. Eu falo do Aloysio, eu falo da Rosiana, eu falo do Kleber, eu falo de vários deputados que tem atualmente, que procuram dedicar o seu mandato e fazer dele um instrumento de trabalho para a população. Eu acho que tem tantas coisas boas para fazer, além de política, inclusive muito mais agradável, como estar com a família, por exemplo. E por que que escolhe a política? Por que que escolhe a política? Eu tenho muito prazer de fazer política, mas o prazer maior que eu estou tendo na minha vida, que eu nunca tive, é nesse período agora, eu estar olhando o espelho da vida desembaçado, onde eu posso me ver melhor e saber daquilo que eu sou capaz de fazer para mim, para a minha família, para os meus amigos, e o espelho da vida também me permite ver quem verdadeiramente é meu amigo que está perto de mim. E aqueles ratos que estavam perto de mim, eles próprios, não precisa nem eu tirar, não precisa nem eu tirar, eles correm para outro lugar. Então, isso é uma maravilha, essa depuração é muito bom. então, como graças a Deus na minha vida eu tenho conceito, conceito, não faço mal para ninguém, qual foi o mal que eu fiz a algum político do Maranhão? Quem é que já viu eu usar o poder para perseguir alguém, para destruir alguém? Nunca! ontem minha mãe fez aniversário, 83 anos, eu não tenho mais meu pai, então eu vim para São Luís, eu estou mais em Brasília, nesse período conturbado da minha vida pessoal, onde eu perdi meu filho, depois que eu estava botando a cabeça de fora, perdi meu irmão, mais velho, e a minha mãe, claro, eu sei o que é perder um filho, ela está sofrendo ainda muito, e eu me lembro que nós fizemos ontem um jantar para ela, chamou a família dela, ela tinha 10 irmãos, agora tem 8, dois já partiram, e estávamos todos lá, filhos, netos, e eu dei o meu presente para ela, qual foi o presente que eu dei para ela? Ela esteve na minha casa algum mês atrás com meu filho, Roberto Júnior, e lá ela se queixou, meu filho, será que eu vou morrer? e não vou resolver o problema da minha pensão? Ela tem a pensão de ex-governador, pois o governo passado cancelou a pensão dela, eu nem sabia disso, eu estava focado em cuidar do meu filho, eu não queria saber de outra coisa, e vejam, eu passei a cuidar do meu filho, que me bateu naquele momento, em 2018, metade do mandato, um remorso terrível, porque me veio a lembrança daquela música do Toquinho, Aquarela, o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo nem tem hora de chegar, de repente nos convida a rir ou chorar, então a vida me convidou a chorar, meu filho diagnosticado com câncer, no mesmo momento, na mesma semana, disse, descobriu que o filho dele ia nascer, que ele ia ter o primeiro filho, biológico, e aí, passamos todo o tempo cuidando dele, sem descuidar dos filhos do Maranhão, que veio a pandemia, inclusive, e quem foi o político do Maranhão que mais viabilizou recurso para o Maranhão? Roberto Rocha, quem mais viabilizou recurso para o maior hospital do Maranhão, que é o hospital universitário, na história do Maranhão? Roberto Rocha, nenhum político do Maranhão viabilizou mais dinheiro para a Ufima, Universidade Federal, e para o hospital universitário do que Roberto Rocha. Eu lembro que eu fui fazer uma consulta do meu filho, em São Paulo, antes da cirurgia dele, a primeira, e essa consulta me cobraram oito mil reais. E o que é isso? Não aceitava um plano nem nada. Era uma ressonância magnética altamente especializada, de altíssima definição. Equipamento caríssimo. Claro, eu paguei e foi feito. Foi o que descobriu o tumor que ele tinha, maligno. E eu, conversando com minha mulher no hotel em frente, disse, rapaz, agora já pensou? No Maranhão não tem nenhuma máquina dessa. Nenhuma. No Nordeste não tem. Nem hospital privado. Mas você vai agora na Ufima, no hospital da Universidade Federal. Quem foi que fez uma emenda de 18 milhões para comprar um equipamento desse? Que o ministro da Educação veio inaugurar recentemente. então o pobre do Maranhão que está puxando da perna, que não sabe se é osso, se é músculo, se é nervo, ele pode agora contar com o SUS, equipamento público, para fazer esse tipo de tratamento que só os que podiam iam fazer em São Paulo. O ministro disse, o que é isso? O Ceará não tem esse equipamento. Nem no Nordeste eu conheço. Aí eu estava do lado e expliquei para ele. Muito bem. Então, eu, naquele momento que meu filho foi diagnosticado, eu passei a cuidar dele, mas sem descuidar dos filhos do Maranhão, que é o que eu faço permanentemente. Procure saber quem é o político do Maranhão que está inaugurando a obra aí até agora. Nós estamos fazendo uma ponte agora, inaugurando agora em Joselândia, do projeto Travessia. Estamos fazendo duas em Timon. Vamos começar em Coroatá agora, é só baixar as águas, em Santo Inês, vamos inaugurar uma em Balsas. Ou seja, as minhas emendas são para a população. Demora, sabe por quê? Porque ela exige projeto, licença ambiental, licitação, contrato, tudo isso, tudo tem um procedimento. Não é fundo a fundo que vai, entra e sai e ninguém nem vê. Não, não é só isso não. Bom, então, eu fui à minha mãe para entregar para ela uma decisão judicial, botei dentro do envelope, peguei esse envelope, botei dentro de outro envelope, depois dentro de outro, depois dentro de outro, numa caixa, depois numa caixa maior, numa caixa maior, e ela começou a abrir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, até chegar lá na decisão judicial. Aí eu mandei fazer o riscatexto em cima do finalzinho, só da conclusão. A justiça mandando ela reintegrar a pensão dela de viúva, de ex-governador, e pagar todos os atrasados. Então, ela caiu no choro na frente de todo mundo, de alegria, claro. O que é que eu quero dizer com isso? Que alguém mira no graúdo, às vezes, em um, e acerta no outro. Se miraram em mim para atingir minha mãe, não acertaram em mim. Eu nem sabia disso. Eu agora fui resolver e está resolvido. Que maravilha. A gente, conversando e ouvindo o senhor agora, percebe que o político não é aquele que só faz obras, é que trata do cidadão. O senhor é um pai maravilhoso, o senhor é um homem de família, falando com tanto carinho da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, inclusive com o seu neto aqui também, que é a cara do pai. Trabalhar com a política é cuidar do cidadão, não é isso senhor? Claro. Política é cuidar das pessoas, não é controlar as pessoas. Tem uns que gostam de cuidar das pessoas. Tem outros que gostam de controlar as pessoas. E a maneira mais fácil de controlar é pela barriga, é pelo estômago. Eu não. Eu acho que só há uma maneira de libertar o ser humano, o cidadão, uma população. É com produção e conhecimento. Produção e conhecimento. O conhecimento não é só educação básica medida pelo IDEB, português e matemática. Não é só aprender, ler, escrever e fazer conta de somar, não. Conhecimento envolve ciência e tecnologia. Procure saber qual é o único político da história do Maranhão que colocou dinheiro para ciência e tecnologia, para pesquisa, para a Universidade Federal do Maranhão. Aliás, do Brasil, que colocou das suas emendas individuais. O que está sendo feito aqui, na Universidade Federal, Open Lab. Por que é Open Lab? Porque é aberto, laboratório aberto. Então, o meu sonho, o que eu quero deixar de legado, é que os filhos do Maranhão possam um dia montar a sua startup e procurar na Amazônia, que é a maior biodiversidade do planeta, onde vai ter a COP, que é a reunião da ONU no ano que vem, que discute o clima aqui do lado, em Belém, que eles possam montar a sua startup e pesquisar. De repente, no Carrapicho, de repente, na Ortiga, de repente, no Olho da Pescada Amarela, como tem lá dentro da Pescada Amarela, o grude. O grude, que é a bexiga natatória, que há 10, 15 anos atrás se jogava fora. Vai tudo para a Ásia, para a China, Japão, Hong Kong, tudo caríssimo, o grude. E como é que é feito? Eu estive na China recentemente. Eu cheguei lá na China e fui visitar um mercado, dava 50 prédios desse aqui, tudo de grude, de peixe, não é só de pescar, de peixe, tudo de grude. E aí eu conheci um chinês que me apresentaram lá. Eu fui muito na China, muitas vezes já, eu fui presidente do grupo parlamentar Brasil-China, o mandato inteiro. E aí, como fui do Brasil, Estados Unidos também. E aí eu perguntei, isso vem da onde? Essa pescada amarela. Aí ele diz assim, Suriname e Brasil. Sim, mas o Brasil da onde é? Pará. Pará? Não. Isso aqui é do Maranhão. Isso aqui é da costa do Maranhão. O Maranhão tem tipo de peixe que só tem lá. E por que que nossa água é dessa cor? Não é suja, não. Influência dos rios e dos mangues. Nós temos 12 bacias hidrográficas, quase 5 mil quilômetros de rio Perene. A água do rio corre para onde? É para o mar. Então está aí. Além dos rios, você tem os mangues. Qual é o lugar do planeta que mais tem mangue? É o Maranhão. O Maranhão tem mais mangue que o Maranhão, o Pará e o Amapá tem mais mangue que o resto do planeta. Bom, então, por que que o Maranhão é um grandíssimo produtor de mel? E ninguém sabe disso. Na Baixada, porque o Mangue dá duas floradas por ano. E o mel extraordinário, produzido na Jatuba e região. Mas esse mel vai para onde? Vai todo para o Piauí e para o Ceará. Não tem nem estrada lá. Vai ter agora, que eu comecei a botar dinheiro para a Jatuba para fazer a estrada. Vem cá, o prefeito vota comigo? Não. Votou, não. Mas eu botei para fazer a estrada. Não é que tem produção sem logística. Você sabe qual é a pior renda per capita do Brasil? Infelizmente, é a do Maranhão. O que é renda per capita? É toda renda, é toda riqueza dentro de um território, é o PIB, isso é o PIB bruto, a renda bruta. E quando você quer saber a per capita, você divide pela população. Então, você tem a renda do Maranhão, toda a riqueza do Maranhão, dividida pela população, é a pior do Brasil. E veja que aqui nessa produção está incluído o quê? Minério, alumínio e grãos, como soja. Ou seja, produtos primários e semi-elaborados. Não tem uma indústria. Você tem o alumínio, que é energia, alumínio, energia sólida. Alumar mesmo tem uma rede direta do Curuí. Alumar consome duas vezes e meia mais energia do que todo o Maranhão. O grão produzidos em agricultura extensiva, é monocultura, nem trator, precisa mais tratorista. E o minério que vem lá do Pará também, tirado de máquina, bota no trem e vai embora. Ou seja, o maranhense não participa dessa riqueza. mesmo assim, você pega tudo e divide pela população. E o Maranhão é o pior do Brasil. Se você tirar os produtos primários e semi-elaborados nessa conta, aí é barbárie total. Aí qualquer lugar da África ganha do Maranhão. Eu não estou inventando nada. Eu estou dialogando com a realidade. Os números não mentem. É preciso compará-los para saber o seu real valor. E esses são os números. Agora, dentro do Maranhão, qual que é a melhor renda per capita? Região de Balsas. Mas por quê? Porque tem produção. E por que tem produção? Porque tem infraestrutura logística. E quem fez? Luiz Rocha, quarenta e poucos anos atrás, uma região que menos tem eleitor do Maranhão. Porque tem enormes vazios demográficos. Grandes áreas. Então, tem pouca população. Se tem pouca população, tem menos eleitores. Chamava ele de doido. A esquerdopatia aqui, do Maranhão, essa esquerdopatia que quer controlar as pessoas, não quer cuidar das pessoas. Essa esquerda, essa esquerdopatia, esse esquerdismo imbecilizado, ele foi contra na época. Como foi contra? A produção na região de Brejo. Como foi contra? A produção na base de Alcântara. Como foi contra? No Lençóis Maranhense. Ou seja, o Maranhense não é sócio da sua própria riqueza. Mas lá na região, mesmo atividade econômica primária e de monocultura, não é fruta, não é café, não é cacau. monocultura, é mecanizado, mas tem renda. Ora, nunca foi feito uma indústria em Balsas para agregar, agroindústria, para agregar valor ao produto. Ele vai em natura, o produto está aqui, vai embora, agregar em outro lugar. Então, São Luís pratica a política de hobby-údias a vessa. Ou seja, é o pobre mandando para o Marrico. e o cidadão de São Luís fica literalmente a ver navios. Lindo, né? Aqueles navios indo embora. Todos têm o que dentro? Produto primário e produto semi-elaborado. Nenhum container. Container, aquela caixa de metal. Nenhum. Container para poder levar o manufaturado, o produto fabricado ou trazer e trazer os insumos. Nada. Não tem container aqui. Não tem container porque não tem produção. Não tem produção por quê? Porque não tem container. E aí, o Maranhão discute o quê? Os políticos. E eu quero discutir, como estou fazendo aqui, o Maranhão. Tu diz assim, Roberto, só fez, foi discutir, só isso, só fala. Não. Eu passei 19 anos para aprovar um projeto que eu carreguei no Congresso Nacional. A zona de exportação do Maranhão, a Zema, que é um distrito industrial que permite abrir as portas de São Luís para o mundo e ter comércio exterior. Você sabe quando é que vai ter fábrica aqui no Maranhão, em São Luís, especialmente? Nunca. Por que, senador? Vem cá. Eu convido você, nesse minuto aqui, para uma reflexão com você. Digamos que o dono da Louis Vuitton, uma fábrica de alumínio, uma fábrica de prego, seja o que for, ele quer fazer uma fábrica no Brasil. Onde é que vai ser essa fábrica? É óbvio que essa fábrica vai ser do meio do Brasil para baixo. Da região ali de Brasília, Goiás, para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal. Por quê? Porque tem o maior mercado consumidor e tem mais logística. Qual é a logística nesse caso? Rodovia, ferrovia, portos, aeroportos e hidrovia. Não dá para o Nordeste comparar. Para uma indústria vir para o Nordeste, ela não vem por motivação econômica. Ela vem por motivação política. Como foi em Pernambuco, o Lula levou a Fiat e a Ford ir para a Bahia? Porque são de esquerda, companheiro dele está e levou. Ok. E quem que paga essa conta? O Brasil todo, inclusive o Maranhão, porque é renúncia fiscal. Renúncia fiscal caríssima. Eu sei bem que é isso, que eu fui relator da reforma tributária. Existe hoje por causa de mim, que carreguei sozinho no mandato passado a reforma tributária negada a dizer que eu estava doido aí falando sozinho com o vento. Como é que você consegue aprovar em um ano uma coisa que demorou 50 anos para aprovar? Procure ver de quem é o texto. O texto que está lá, 80% do senador Roberto Rocha. O próprio ministro disse isso na promulgação, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todo mundo. Bom, então, uma indústria não vem para o Nordeste assim. Se não vem para o Nordeste, imagina para São Luís, que é uma ilha. Tá. E se essa mesma indústria de capital externo ou nacional, se ela for para o mercado externo, se ela for voltada para exportação, é a mesma lógica. Qual é a lógica? Onde está mais perto do mercado consumidor e onde tem logística. E qual é o mercado consumidor maior do planeta? Os Estados Unidos. E qual é o lugar no Brasil mais perto dos Estados Unidos? São Luís. E onde é que tem o melhor complexo portuário do Brasil? São Luís. E São Luís está onde? No meio da ALCA, a área de livre comércio das Américas. Ninguém quer, nesse caso, negociar com o Mercosul. Mercosul passa a ser nada para nós. Por quê? Porque nós temos em cima os Estados Unidos, mais perto aqui é a Europa, tendo Portugal com uma porta de entrada e, pelo canal do Panamá, o mercado asiático. Então, neste caso, nós temos o mercado consumidor mais perto, mais atrativo e temos logística. E neste caso, qual é a logística? Uma. Porto. Porto. Uma. Porto. E onde tem porto, tem ferrovia. Não existe ferrovia que não seja ligada a um porto. Por que é difícil fazer o porto em Alcântara? Porque não tem ferrovia em Alcântara. Aqui tem três, em São Luís. Então, veja só. É muito fácil de entender. Você pega a população do mundo, 90% da população do mundo, dos quase 10 bilhões de pessoas, 90% está da linha do Equador para cima, no hemisfério norte. 10% está da linha do Equador para baixo. Lá da linha do Equador para baixo está São Paulo, está Paraná, está Rio Grande do Sul, está Santa Catarina. Mas aqui que está o mercado consumidor. Como é que o cara vem lá da Alemanha, dos Estados Unidos, ele vem aqui montar uma fábrica lá embaixo para depois exportar para lá? É mais fácil ele botar no Nordeste, já que é para exportação. Essa é a minha luta de 19 anos para aprovar a Zema, Zona de Exportação do Maranhão. Ela foi aprovada, é lei, não é mais projeto, é lei. É o novo marco legal da ZPE. Pois o Piauí colocou uma ZPE em Parnaíba, que não tem nem porto. Parnaíba. Eu fui para a inauguração que o governador Wellington me chamou para fazer uma palestra lá. O Maranhão nunca fez nada. Fizeram, foi deboche do nome que eu dei. Zema é uma ZPE. Ema? O que é Ema? É esse bicho que bota a cabeça no buraco, é? Um bando de imbecis que nem é Ema que põe a cabeça no buraco, é a Vestruz. Quer dizer, paciência, mas esse aqui é o debate que é bom de fazer na política, né? Não é José, Maria ou João numa política fulanizada, como foi o Maranhão durante meio século, Sarney e contra Sarney. Aí o sujeito é contra Sarney, pronto, só isso. Aí ele vai, até eu chegar a um cansaço, uma fadiga, aí ele se elege com a bandeira, o projeto contra Sarney. Aí ele entra no palácio, passa oito anos, sai, qual foi o projeto? Contra Sarney. Aí, para poder se eleger senador, ele faz o quê? Aliança com Sarney. E aí, elege senador no primeiro ano, ele renuncia o mandato e põe no lugar alguém que nunca teve um voto na vida. Um voto. Não sou eu que julgo, não sou fiscal da consciência alheia, eu sou julgado, eu não sou juiz. Entendeu? Agora posso garantir a você que o Maranhão carece de uma mudança radical de rumo na vida da gente, mais importante do que a velocidade e a direção. Quando a gente está na direção errada, quanto mais rápido, mais se afasta do objetivo. Quem que quer investir no Maranhão hoje? Eu chamo produtor, empresário, industrial, o cara olha assim, vem cá, mas o Maranhão, eles não respeitam nem direito de propriedade. O sujeito tem uma propriedade? Sabe quantas decisões judiciais tem no Tribunal de Justiça de reintegração de posse? Reintegração de posse. Estou falando invasão. Reintegração de posse é porque já foi discutido na comarca com o promotor e com o juiz. Comprovou a propriedade, mostrou, está aqui, quase duas mil decisões judiciais de reintegração de posse. Só a Suzano tinha cinco. E quem é que quer investir num Estado desse? Ninguém. É complicado. Senador, eu tenho uma pergunta pelo WhatsApp de um telespectador. Eu queria que o senhor ouvisse. O pessoal está participando, pediu para fazer essa pergunta. Bora ouvir, então, a pergunta do telespectador, por favor. Senador, eu queria aproveitar a oportunidade. Aqui é Benito Filho, diretor da Rádio TV Maracu. Inclusive, nós estamos transmitindo ao vivo, tanto na TV Canal 11 aqui de Viana quanto na Rádio Maracu AM 630. E aproveitar a oportunidade para que o senhor explicasse para a população da Baixada, eu sei que o senhor vem a pessoa que desde o início vem lutando por esse projeto sobre o Dique da Baixada. Qual a situação atual hoje desse projeto de muita relevância para toda a nossa região da Baixada Maranhense? Muito bem. Essa é uma boa pergunta. Ou seja, você discute o Estado, né? Isso é que é beleza. Isso é que é o bonito da política. Ou seja, o que é isso? O Dique da Baixada que se fala, ó, o ex-governador Jackson Lago já falava disso muito. O Maranhão é uma plataforma inclinada no sentido sul-norte. Na parte sul está mais alto, é o planalto. Na parte baixa, a planície. Quando você pega o Maranhão, da metade do Maranhão para o norte, para São Luís, é um pântano. Por isso que as estradas do Maranhão, elas não prestam, sobretudo, nessa região. Porque o maior inimigo do asfalto é a água. E não é a de cima, é a de baixo. Você tem que impermeabilizar. É mais ou menos aqui como a Flórida. Veja como é que são as estradas na Flórida. Concreto, que é para impermeabilizar. Bom, para você fazer uma obra de infraestrutura como essa que ele pergunta do Dique da Baixada, óbvio, lógico, que tem que ter o quê? Só vai fazer uma obra de infraestrutura se tiver um projeto. E só vai fazer o projeto se tiver o Eveteia. O que é Eveteia? Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Ponto. Por que isso? Porque de repente você faz só o projeto e vai lá na hora de executar e descobrir que tem uma comunidade quilombola aqui perto, que tem um rio aqui, que aqui é melhor por aqui do que por aqui, enfim, estudos e projetos. Sabe quantos tem no Maranhão? Nenhum. Pelo amor de Deus. Vem cá, me aponte aí uma obra de infraestrutura feita na última década. Verdade. Uma. Uma única. Agora, se você disser, não, é para inaugurar restaurante popular, praça, é para inaugurar rua, para entregar capacete para motoqueiro depois de tomar a moto dele, aí não precisa de projeto. Agora, para fazer uma obra de infraestrutura, a lei mesmo diz que tem que ter projeto e dotação orçamentária. Esse é um projeto que eu estou fazendo. Dica da Baixada, o primeiro, a primeira emenda minha, olha o tanto que demora. nunca terminou, eu estive lá na Codevasse há um mês atrás falando com o presidente, termina no final desse ano. Só o Errima, só o estudo ambiental desse projeto, bem aí, Dica da Baixada, quatro anos. E custou quase cinco milhões. Quatro anos. Por isso é que no Maranhão ninguém faz projeto. Porque é caro demais, não dá voto, demora a fazer. Então, o que o cara vai fazer? Tem um dinheiro para fazer saneamento? Em vez de fazer o projeto, faz uma ligação daqui para lá, ligando nada, coisa nenhuma, ponto. E o problema não resolve. O Dica da Baixada é uma obra de 75 quilômetros. Começa em Viana e vai terminar lá em Bacurituba. Em cima fica uma estrada. E do lado de onde vai tirar o material, que é no verão, o material do próprio campo, vira um canal navegável, onde você vai dividir a água salgada da água doce. Se o Maranhão é uma plataforma inclinada assim, além disso, o Maranhão tem o fenômeno da maré que sobe e desce. Então, qual é o fluxo natural? Água do rio para o mar. Só que está invertendo. Os rios estão se acabando e a água do mar está entrando no rio. Vai Arari, no rio Meari, para ver se tu consegue beber água. Não, não tem mais. Tudo salgado. Então, imagina a Baixada, que é a região mais pobre do Brasil e do mundo, talvez. Não tem como produzir se não tiver o Dique da Baixada. Qual é o lugar do Brasil que mais parece com isso? Guayaquil, no Equador. Guayaquil é o maior produtor de camarão do planeta. Produção de banana demais e de arroz. Tem produção, então tem melhor renda. É simples, companheiro. Então, o Dique da Baixada termina o projeto, tudo pronto para licitar e aí a bancada do Maranhão passa a ter um projeto para poder definitivamente colocar dinheiro. Não é só esse, não. eu podia citar aqui 10, 15 projetos. Esse é um deles. Esse é um deles. Vê aí que dá a Lagoa da Jânce. Demorou 8 anos fazendo o projeto. E já fizemos a primeira etapa da obra. Da obra. Qual foi a primeira etapa? Ali não é lagoa, é laguna. Porque entra água do mar, então tem uma contribuição natural. Mas, para isso acontecer, tem que ter uma comporta. essa comporta é para entrar água salgada, água do mar e para sair água doce quando chove muito. Então, você tem o quê? É como um lago, é como um aquário de casa. Se não tiver isso, estraga a água rapidinho. Pois a comporta está quebrada aí há 10 anos. E como é que a água ainda entra? Por causa da maré de lua. O que é que nós fizemos agora? 5 milhões o Roberto Rocha colocou para trocar as comportas. Passa lá e vê como é que está. Acabou o mau cheiro? Não. Mas melhorou muito já. Só com isso. Só com isso. Veja lá os peixes para tu ver se não estão voltando tudinho. Eu fiz alguma coisa? Alguma festa? Eu toquei foguete para inaugurar isso? Nunca. Ninguém nem está sabendo. Quem está me ouvindo está sabendo até agora, a maioria. paciência. Eu acho que política é para servir as pessoas. É para cuidar das pessoas. Eu faço política, sim. E as pessoas, por causa disso, bem aqui, começam a saber. Então a política do Maranhão, do Brasil e do mundo, ela está mudando. Por quê? Porque política é ação e comunicação. Bolsonaro ganhou por causa da comunicação. E perdeu por causa da comunicação. muito bem. Isso aqui está fazendo um processo de disrupção. Isso aqui está rombando as porteiras dos currais eleitorais. Isso aqui está fazendo com que a população fure a bolha mais cedo. E aí a política em breve no Maranhão também, como já é da metade do Brasil para baixo, a política vai ser feita com os políticos para o povo. Porque tem o chamamento do povo de 4 em 4 anos. É isso. Senador, a conversa está muito boa. Eu queria até lhe convidar para, numa outra oportunidade, poder vir aqui debater outros assuntos, desmulçar isso. Porque, na verdade, não é só um bate-papo para uma entrevista, é uma aula de aprender coisas e saber coisas. Porque o que a gente notou aqui tem muita coisa que a gente não sabe. E é importante utilizar o meio de comunicação com a televisão para fazer com que as pessoas saibam o que acontece. Queria que o senhor deixasse a sua mensagem aos seus eleitores, ao povo do Maranhão também, que nessa entrevista, nesse bate-papo, repito, aprendeu. Por favor. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Desculpe quem sou eu da aula, né? Eu falei a você e repito, eu sou, eu dediquei toda a minha vida a aprender sobre o Maranhão. Eu me preparei para ser governador do Maranhão. Meu pai foi governador. Saiu lá de baixo de uma árvore onde ele nasceu, na mão de uma parteira, na ilha do Balsa, para virar governador. Um desafio que é hercúleo, troiano. Então, para mim, seria muito mais fácil, né? Porque as minhas condições. Mas eu confesso a você, depois que aconteceu nessa última década do Maranhão, que a economia foi arruinada, arruinada, a economia completamente arruinada, todos os indicadores pioraram no Maranhão, todos. E não sou eu que estou falando. O que está falando é IBGE, é IPEA, é a ONU, é o Banco Mundial, é o BNDES, todos os órgãos. Bom, mas eu quero encerrar com a mesma pergunta que você, com a mesma colocação inicial, se eu ia ser candidato em 2026. Sou candidato e quero deixar muito claro o meu posicionamento político, que já é claro para as pessoas. Eu acho que, antes de definir um partido, a pessoa tem que definir o seu campo político. Isso é como uma torcida. quando é Flamengo e Vasco, por exemplo, o sujeito é do Flamengo, ele pode jogar no Vasco, ou vice-versa. Isso é da regra, é do jogo. Mas a torcida tem que saber. Porque na torcida, a torcida não se mistura. Não se mistura. Então, é preciso definir, claro, o campo político. O meu campo político é o mesmo. O meu campo político é o mesmo. Hoje, o governador Brandão é o governador, mas é meu adversário. Ele está no campo, eu estou no outro campo. Mas o que eu puder fazer para ajudar, eu faço. O que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Os adversários devem se respeitar. E podem até ser amigos, é o caso. Agora, quando você usa a política como instrumento de perseguição, de humilhação, de destruição, porque você quer aniquilar adversário, aí não. Aí é coisa de Lênin, de Stalin, etc. Não combina com a gente. Bom, então, eu sou político do centro para a direita. Eu não me situo na direita extrema, nem na esquerda extrema. Eu acho que esses extremos são perversos e levam a população a raciocinar a política só entre dois políticos. E fulanizar a política. Isso é muito ruim. Até porque eu sou do Estado que fez isso 50 anos e está aí o resultado da população. Então, eu sou político situado do centro para a direita. Que ninguém duvide disso. Nunca. Nunca. E, se tiver condições, se eu estiver vivo, se eu estiver saúde, eu quero, em 2026, mais uma vez, colocar o meu nome à disposição da população. e se eu puder contribuir para o Maranhão, eu vou lutar muito. Porque eu não consegui fazer campanha em 2018. Eu não consegui fazer campanha em 2020. Eu não fui em nenhum município do Maranhão em 2020 na campanha municipal. Nenhum. Eu não consegui fazer campanha em 2022. Eu não ia nem ser candidato. Aí, na primeira semana, meu filho volta para São Paulo, internado na UTI. Então, tu imagina a cabeça de um pai. Entendeu? E aí, eu fiquei aqui e tal. Daqui a pouco, eu fui embora. Então, eu quero que, até em homenagem a ele, eu quero fazer das tripas corações para poder fazer a nossa mensagem chegar a todos os cantos do Maranhão para discutir quem? José, Maria ou João? Não. Governo A, B ou C? Não. Discutir o Maranhão. E quem quiser discutir o Maranhão comigo não é o governante. Não é o governo. O Maranhão. Quem quiser discutir o Maranhão com o Roberto Rocha, eu convido para discutir. Quem duvidar do que eu estou falando, quem achar que está errado, vamos estabelecer o contraditório. Política tem que ter contraditório. A gente defende o direito da pessoa falar qualquer bobagem o que não está acontecendo no Brasil hoje. Hoje, até parlamentar, deputado e senador está sendo preso porque está falando. Loucura. Nós temos que ter compromisso com a verdade. a verdade é que tem que ser o senhor da razão. Só que para você chegar na verdade, você tem que ouvir até barbaridade. Então, mesmo aquele que diz uma barbaridade, que a gente deplora, ela serve para alguma coisa. Deus não permite um mal tão grande que dele não se tira algum proveito. Hoje você tem, por exemplo, reuniões à distância. Isso vem fruto da pandemia. fruto da pandemia, é fácil. Que ficou, né? Que ficou. E tantas e tantas e tantas outras coisas. Muito bem. Então, eu quero aqui colocar o meu conhecimento, a minha experiência, a minha visão de mundo, a minha visão de Brasil, a minha visão de Maranhão para o debate político. O debate político para que a população possa fazer o seu juízo de valor. Qualquer um é capaz de decidir o que é melhor para si e para seu filho. Não precisa rachar a cabeça com o machado e botar dentro, não. O problema é que quando você tem só uma informação, você gera uma opinião. Se alguém chegar aqui e disser assim, rapaz, a TV Cidade é isso, aquilo, aquilo, outro. E ninguém contestar, aquilo vira uma verdade. Mas se tiver a contra-informação, a informação e a contra-informação, o outro lado da moeda, como diz, aí o cidadão, o interlocutor, ele tem o juízo de valor dele, é o livre-arbítrio. E o que está fazendo chegar na população a informação que sempre ela teve pelos meios oficiais, rádio e televisão, que é controlado pelo governo, quem é que não sabe isso, via de regra, no Brasil. O que está fazendo chegar a contra-informação? É isso aqui. Em todas as regiões do Maranhão onde tem uma inclusão digital maior, inclusão digital, ela vem quando tem inclusão social maior. E a inclusão social vem quando tem mais desenvolvimento econômico. Não precisa ser rico. Você vai em Brasília, qual é a maior inclusão digital do Brasil? Brasília. E qual é a menor inclusão digital do Brasil? Maranhão. E dentro do Maranhão? Região Tocantina, região sul do Estado, que tem renda, tem produção. Todos os municípios, Roberto Rocha ganhou eleição. Sem nem pisar lá. Sem nem pisar lá no município. Já tem um debate entre as pessoas, já a convergência digital, a decisão já está na palma da mão das pessoas. É esse Maranhão que eu espero que um dia a gente possa ter para poder fazer o bom debate. Maravilha. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi, repito, não só um bate-papo, mas uma aula. Aprender, saber que é fundamental fazer política para o povo. Chama o Paulo aqui. Ah, o Paulinho está aqui. É, o Neto. Paulo. Vem aqui. Quer ser político também? Ah, vai, eu não vi ele. Chegou hoje. Está no sangue. Quer dizer, cadê eu vou dar entrevista? Maravilha. Vem aqui para... Vem cá, Paulo. Para encerrar nossa entrevista, ele aí. Vem cá. Inclusive, eu estava conversando com o Paulo aqui em off, ele tem até alguns projetos, ideias e tal. Falei, puxa, então está no sangue, está no sangue. Ei, dá um abraço para tua mãe ali, Carol. Para quem não sabe, ele é filho da Carol Carvalho, né? Dá um alô, a mamãe está assistindo. É. Dá muito. São Luiz. São Luiz. É a nossa quantidade. Eita, coisa boa. Que você mais gosta. Nosso lugar. Nosso lugar. O lugar que você mais gosta. Você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Pronto. Faz uma oração para o Maranhão, para o Brasil, rapidinho para nós. Rápido. Faz. Vai. Vai. Que venha de tudo. Hum? Que venha de tudo. Que venha de tudo. O Brasil. Hum? Seja melhorado. Certo. da República. Isso. Pronto. Amém. Amém. O Paulo já tem quantos anos? Paulo, tem quatro, né, Paulo? Não, cinco. Cinco. Já fez cinco. Bate aqui. Bate aqui para ele. Fala com ele. Pronto, olha aqui. Pronto. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado, que lhe foi a entrevista. Forte abraço. Obrigado, senador Roberto Rocha. Nesse entrevista exclusivo, aqui na tela do nosso Balã Geral. Olha aí, ó. Pronto. Filho de político e de artista, com certeza um dos dois. Olha aí, ó. Mano, fazer a roda. Olha, gravem isso. O tempo passa ligeiro. Já, já está aí. Vereador, prefeito, governador. O tempo passa ligeiro. Já, já ele vai estar aí atuando também. Pronto. Beleza. Obrigado, Paulinho. Obrigado, senador. Forte abraço. Obrigado aí pela entrevista, pela companhia aqui, na tela do nosso Balanço Geral. A gente gostou muito de conversar com o senhor sim. Obrigado.